E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, o sujeitinho simpático Ali é o mestre do terror, presença mais do que constante e necessária nesse canal E no vídeo de hoje nós vamos falar de Manifesto Destino, uma publicaçãozinha da Mitos E a razão pela qual a gente vai falar desta publicação é porque eu simplesmente ignorava a existência dela Aí alguém aí pode dizer, como assim ignorava? Como é que nunca ouviu falar do Manifesto Destino? Que situação é essa? Não, eu não ignorava que existia uma publicação, uma revista, uma saga, um final de saga para ser mais exato Uma história, como vocês preferirem, chamada Manifesto Destino O que eu ignorava é que eu tinha essa revista Sim, por incrível que pareça Eu realmente não lembrava de ter Mas mexendo nas minhas coisas, ainda esta semana, na semana em que eu estou gravando esse vídeo Estou ali mexendo Separando, catalogando, quando de repente Me deparo com isso E por mais que eu tenha tentado lembrar Não consegui lembrar de já ter visto antes ou de ter lido E eu fiz um esforço grande para recordar de ter lido ou não esse material E um esforço maior ainda Para lembrar É para lembrar, para recordar de onde eu posso ter comprado Não recordo, não tenho memória de onde eu comprei Nem há quanto tempo tenho Nem absolutamente nada E eu já tinha ouvido falar Da publicação em si Eu já tinha ouvido falar do Manifesto Destino Ouvi opiniões Tanto boas quanto negativas E sei lá quanto tempo ele está no meio das minhas coisas Da minha coleção sem que eu soubesse Então o que eu imaginei Vou ler Vou ler e Vamos ver do que se trata Comecei a ler Ao começar a ler a revista Eu me dei conta de que eu já havia lido antes Então Embora eu simplesmente não consiga lembrar Quanto tempo eu tenho Nem onde eu comprei Nem nada assim Não é uma edição que tenha vindo parar No meio das minhas coisas assim Gratuitamente E que eu nunca li Eu li Quando eu comecei a ler Memórias foram desbloqueadas E eu comecei a lembrar da história Só que eu realmente não recordo Como ela veio parar nas minhas mãos E eu achei isso Tão inusitado Que juntando com algumas questões da história Que eu achei interessantes Eu resolvi fazer um vídeo a respeito Bom, como eu falei É uma publicaçãozinha da Mythos O argumento é do Len Kaminsky A arte do Mike McConaughey Aí tem a arte final Do Mike McConaughey McConaughey, McConaughey Os caras são parentes eu acho E por aí vai Foi publicado Por aqui Em algum momento dos anos 2000 Pelo jeito Os copyrights são de Noventa e nove Noventa e oito Noventa e nove Mas não Não achei A ano da publicação americana É noventa e oito Talvez aqui tenha saído em noventa e nove Alguma coisa assim Vai saber Bom, seja como for Pra grande parte dos colecionadores Das pessoas que acompanham As publicações da Marvel E que são muito fãs Deixa eu afastar o mestre aqui um pouquinho E que são muito fãs desse universo 2099 O Manifesto Destino Não traz Absolutamente Nada Nada Desconhecido Nada Que seja Irreal a todos Que Não Não faça parte Já do Do entendimento E do imaginário Das pessoas Eu conheço Muita gente Que é fã do universo 2099 da Marvel Eu Sempre passei Meio ao largo Tive algumas edições Cheguei a comprar Algumas Quando estive em São Paulo No sebo do Messias Mas sempre achei Que o universo 2099 da Marvel Na verdade O que ele mostrava Era Uma grande falta De criatividade Da Marvel Porque a primeira vez Que eu ouvi falar Nesse universo Eu esperava Novos heróis Que povoavam Um futuro Da Marvel Enquanto Que o que eu vi Na maior parte do tempo Eram versões Dos heróis antigos Da Marvel No ano De 2099 No futuro Eu achei aquilo Tão decepcionante Sabe Eu tava esperando Heróis desconhecidos Eu tava esperando Novas criações Não que não tivesse Alguns personagens Um pouco mais Digamos assim Originais Não que não tivessem Alguns personagens Que eram Um tanto Mais originais Mas Em sua maioria Tanto Heróis Quanto vilões São versões Dos personagens Do presente Do presente Da Marvel No futuro Da Marvel E aquilo sempre Me decepcionou demais Quando eu comprei Manifesto Destino Como eu disse Eu não me recordo Eu não tenho memória De onde eu comprei E tal Mas eu suponho Que quando eu comprei Deve ter sido Em algum lote Normalmente Quando eu faço Compra em Cebos Em alguns lugares Assim E dá pra notar Que foi no Cebo Aqui né Por este precinho Aqui em cima Devo ter adquirido Em algum lote Devo ter Comprado Provavelmente Movido Pela curiosidade Até por não ser Uma publicação Da Abril Por ser Da Mythos E Eu falei Mythos antes Quando eu falei De quem era Eu falei Errado E falei Panini Bom Se falei Panini Agora me deu Um branco nisso Mas se falei Panini É da Mythos Seja como for Quando eu Comprei Eu suponho Que devo ter Comprado Pela curiosidade Por não ser Da Abril Por ter esse Formato americano E tal Devo ter Ficado curioso E devo ter Comprado Só posso Supor isso E a história Aqui dentro Não é Realmente Ruim Né Eu Relendo Ela agora Precisei Fazer isso Pra ter Certeza De que era Uma releitura Acabei Curtindo Algumas Coisas De maneira Até inesperada Né Tipo Acabei Deparando Com uma Grande Junção Com uma Grande Reunião De diversos Personagens Do universo 2099 Mais alguns Personagens Do presente Da Marvel Do tempo Atual Da Marvel Tipo Quarteto Fantástico E o Capitão América Que Aqui foi Tirado Do congelamento Devolvido Ao congelamento E tirado Do congelamento De novo O Capitão América É um Verdadeiro Picolé Né Exageraram Na dose Mesmo Pro Capitão América É muita Criogenia É muito Ser congelado Né Chega O ponto De ser Risível Mas Tudo Bem E Essas Essas Histórias Essas Sagas Quando Reúnem Muitos Personagens Assim Em geral Conseguem Ser divertidas Tem um Lado Divertido Eu Curti Me Deparei Com Alguns Personagens Que Eu Realmente Não Conheci Alguns Eu Nem Sei O Nome Cara Tipo Aqui Nessa Nessa Imagem Nessa Imagem Aqui Por Exemplo Maior Parte Dessas Personagens Eu Não Sei Quem É Tudo Bem Que Para Quem É Conhecedor Do Universo 2099 Talvez Muito Provavelmente A maior Parte Deles Nada Tenho Desconhecido Mas Para Mim Tem Eu Não Sei Em Sua Maioria Quem São O Mesmo Se Dá Nessa Página Onde Temos Uma Grande Junção De Personagens Se Você Tirar O Quarteto Fantástico O Próprio Vigia Essa Versão Aqui Do Doutor Estranho Que Eu Não Tenho Certeza Se É O Doutor Estranho Antigo Vamos Dizer Assim Ou Se É Uma Versão De 2099 E Sei Que Essa É Uma Versão Do Justiceiro O Restante Eu Não Tenho Ideia De Quem São Inclusive Aqui Temos O Capitão América Thor Um Dos Piores E Mais Estranhos Uniformes Que Eu Já Vi Na Vida Quando Ele Pega O Martelo Do Thor Se Prova Digno Rapaz O Cara Que Teve A Ideia Deste Design Para O Uniforme Do Capitão América Ele Não Tava Pensando Num Super Herói Ele Tava Pensando Num Desfile Bom Né Não É Possível Nem Que Ele Tenha Achado Que A Magia Envolvendo O Martelo Do Thor Desenvolveria Um Uniforme Baseado No Velho Uniforme Do Capitão América Misturando Com O Do Thor Eu Não Sei Por Que Tipo Nesse Sentido Eu Sou Obrigado A Dizer Que O Filme Dos Vingadores Lá Eles Lutando Com Ultron Lá Quando Quando Ultron Não Quando Eles Estão Fazendo A Batalha Final Contra Nosso Amigo Roxo Lá Que Agora Me Fugiu O Nome Terrivelmente O Thanos Gente O Nome Do Thanos Não Me Vinha A Mente Mas Quando Capitão América Começou A Usar O Martelo Do Thor Principalmente Naquela Batalha Final Contra O Thanos O Filme Acertou Mil Vezes Porque Graças Aos Céus O Filme Não Viu Necessidade De Fazer Essa Pata Quadra Transformar O Martelo Martelo Não O Uniforme Do Capitão América Numa Fantasia De Desfile De Carnaval Isso Foi Ridículo Já Não basta Ele ser O Capitão Picolé Congela Descongela Congela De novo Descongela Ainda Ainda Fazem Uma Coisa Eu Teria Vergonha Eu Acho Que A Missão Não Ia Dar Certo Se Eu Fosse Ele Só Para Não Ter Que Usar Essa Coisa Ridícula Mas Como História A História Funciona Bem Não Traz Grandes Novidades Esse lance Do Planeta Terra Está Envolvido Separado Numa Barreira Similar Para Que Prendia O Surfista Prateado Na Terra E Tal E Eles Têm Que Romper Isso Barreira Desenvolvida Por Alienígenas Que Queriam Conter Os Terráqueos Perigosos Ali E Tal Foi Um lance Que Digamos Assim Que Foi Uma Aproveitação Um aproveitamento Aproveitação Eu estou Cheio De Palavras Novas Hoje Foi Um Aproveitamento Interessante De Uma Ideia Batida Essa De Barreira E Tal A Marvel Adora Uma Coisa Dessas Foi Interessante Mas O que Eu mais Gostei Não Foi Nem A Reunião Desses Super Heróis Para Tentar Acabar Com Essa Suposta Ameaça E Tal Não Foi Nem A Dramática Morte Do Vig Aqui Não Foi Absolutamente Nada Disso O que Eu gostei A parte Da história Que mais Me pegou Foram As partes Finais Em que Mostra O desenvolvimento Da humanidade O avanço Da humanidade Após Esses Eventos Após Eles Finalmente Terem Conseguido Vencer Essa Ameaça E Unificar A Terra E Levar Levar Para 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 O futuro A Humanidade De maneira Justa Bem Desenvolvida E tal E resolver A maior parte Dos problemas Da Não Não só Da raça Humana Mas Da raça Mutante E tal Na verdade Basicamente Unificando De vez As duas Espécies Por assim Dizer Eu gostei Dessa parte Eu gostei Dessa ideia Deles mostrando Esse desenvolvimento Deles mostrando Né O O Nosso Querido Vamos Chamar de Ex-Homem-Aranha Ex-Homem-Aranha Do 2099 Aí Né O Miguel Ohara Deles mostrando Como ele Conseguiu Fazer isso Como ele Conduziu E o cara Viveu Para caramba Também Né Como eu disse Achei um pouco Estranho A volta Do Capitão América Congelado De novo Depois de Trocentos Anos Isso eu Achei Bastante Forçado Mas enfim Manifesto Destino É uma boa História Para te divertir Durante algum Tempo Uma leitura Rápida Comigo Foi assim Peguei Para reler A princípio Estava em dúvida Se eu estava Lendo Ou relendo Depois descobri Que eu estava Realmente Relendo Peguei Para reler Foi uma leitura Rápida Uma leitura Tranquila Conseguiu Me divertir Em muitos Momentos E quando eu digo Me divertir Eu incluo As partes Em que eu dei Risada Como por exemplo Do Capitão América Picolé E do uniformezinho De carnaval Dele Isso me fez Me fez dar risada Então eu achei Divertido Fazer o que Ao todo Ao todo E ao cabo Bem definidinho Foi uma bela Leitura Cumpriu O seu papel De me divertir Mas Ao mesmo tempo Eu tenho que Mencionar O fato De que eu havia Esquecido Completamente Que eu tinha lido E acho que Quando uma história Tem Esse que De você Conseguir esquecê-la Ela está muito perto De não ser realmente Uma história Boa Ou bastante Porque eu tenho Por exemplo Aqui Crise nas infinitas terras Já mostrei O vídeo Em que eu fiz Essa aquisição Fiquei felizíssimo Por ter essa minissérie E Crise nas infinitas terras É completamente Inesquecível Tenho certeza Para a imensa maioria Das pessoas Que leram Eu nunca esqueci Do que eu li Nesse material E não acho Possível Alguém esquecer De verdade Manifesto destino Eu tinha esquecido Totalmente Isso talvez Fale por si Na história Digamos que Eu fiz Duas redescobertas Ao encontrar Esse material No meio Das minhas coisas Né Eu redescobertas O material Que eu nem Lembrava Que eu tinha E acabei Redescobrindo Também o fato De que Ao contrário Do que parecia Já que eu esqueci Totalmente Não é uma história Execrável É apenas Uma história Um tanto Genérica Com uma Pegada De dar Fecho A todo Um universo A toda Um Né Um Um panteão De histórias De um Do universo 2099 De dar um Certo Fecho A ela Mas Que ficou Um tanto Genérico E até Onde eu sei Também Pelo pouco Que eu Acompanhei Me parece Que Houveram Outros Desdobramentos Desdobramentos Com personagens Do universo 2099 Me corrijam Aqueles que Realmente Acompanharam Seja como For Redescobertas Na própria Coleção Também tem Seu charme Se você Gostou Desse vídeo Deixa aquele like Para mim Para o mestre Do terror E perdoem A minha falta De memória Mas Convenhamos Capitão América Picolé Para lascar